Agradeço todos os dias a Deus por me dar uma mulher como tu. O que é que estás a fazer? A tua dama foi à minha procura lá no meu tour. Chegou umas cenas de querer se envolver comigo, meu. Como é que foste capaz de fazer uma proposta dessa ou é manip? O que é que tu queres? Como duvidaste de mim? Bebendo desse jeito não vai solucionar teus problemas, meu. Sim. Por que tu não terás o prazer de me ver assim? Nem de rir na minha cara como estou a fazer contigo? Morre bem. E se sofreres muito antes, melhor. Adeus, querido. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti